E aí galera todo especial do YouTube, quanto que dá essa expressãozinha aqui numérica? Se você fizer primeiro a subtração, você vai cometer um erro matemático, um pecado matemático. Nós temos que fazer primeiro a multiplicação, as duas multiplicações primeiro, depois que nós fazemos a soma e subtração. Então nós vamos colocar aqui igual, vamos repetir esse 2 aqui, e vamos fazer 2 vezes 0 dá 0, então vai ficar 2 menos 0 mais o 7, nós vamos repetir, vamos repetir o sinal de menos, 7 vezes 0 dá 0. Agora esses dois zeros aqui nós podemos eliminar, vai ficar só 2 mais 7 que dá 9. Portanto ficou aqui galera, a letra D. Gostou do vídeo? Vai deixando like, se inscrevendo no nosso canal. Nós mais de mil vídeos aí nós enviamos, mais de mil questões resolvidas nesse último ano. Vamos deixar uma mensagem do reino de Deus, logo mais tem duas questões para terminar. Aí galera, um dos versículos mais famosos da Bíblia, Salmo 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Tem pessoas que tem dificuldade de entregar a vida toda ao Senhor Jesus. O que você está esperando? O que eu estou esperando? O que as pessoas estão esperando para entregar tudo nas mãos de Deus? Deus sabe muito mais o que fazer do que nós mesmos. Então entrega o teu caminho, entrega a direção da sua vida ao Senhor, entrega os seus negócios, as suas famílias, tudo. Confia nele e ele fará de tudo, e ele tudo fará por você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Faz essa experiência, dobre os seus joelhos, ora ao Senhor entregando tudo que você tem nas mãos dele. Galera, continuando aqui resolvendo, nós vamos fazer uma questão de infração agora. Nós vamos aplicar o macete. O macete diz que nós temos que multiplicar cruzado. Aqui nós vamos pegar esse 10 e multiplicar pelo 2. Isso aqui dá 20. Vamos pegar esse 3 e multiplicar pelo 3. Você multiplica na diagonal, vai dar 9. E também vamos multiplicar essas partes de baixo. 3 vezes 10 dá 30. Isso é o macete para fazer frações de uma forma rápida. 20 menos 9 vai dar 11. 11 sobre 30. Nem precisa tirar o MC. A diferença é que quando você tira o MC, aí às vezes no final você não precisa simplificar. E quando você não tira o MC, que nem dessa vez, não precisa simplificar. Mas tem casos que precisa, tá galera? Então ficou aqui a letra A. Vai deixando o seu like, se inscrevendo no nosso canal. Vamos para a próxima questão. Questão 3. Essa divisãozinha aí. 15 dividido por 7. Com duas casas decimais. Galera, vamos lá então. Vamos armar aqui a continha. Nós estamos fazendo esses vídeos para ajudar aí. O pessoal tem dificuldade em divisão para passar nos concursos. Precisa saber fazer divisão. Essas duas casas aqui. 15 dividido por 7 vai dar 2. 2 vezes 7 dá 14. Aí você faz uma subtração agora. 15 menos 7 dá 1. Bom, nós queremos continuar a conta. Vamos colocar uma vírgula e acrescentar um zero que não existia. Aí vai dar 1. 1 vezes 7 dá 7. E vamos sobrar 3. Quero continuar. Coloco um zero. Não há mais necessidade de colocar a vírgula, que já tem ali. Vamos dar para colocar 4. 4 vezes 7 dá 28. 30 menos 28 sobrou 2. Então a resposta aqui ficou a letra A, com duas casas decimais. Galera, muito obrigado aí. Se esse vídeo foi relevante para você, dá um like aí. Se inscreva no nosso canal, ativa as notificações, para receber mais avisos aí do YouTube, quando nós postarmos mais questões para você. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.